Meu fado louco Manda-se passar meu fraco Espírito pelas estrelas Celeste, esta forma amada Meu fado louco Sonho acordado De baixo De palmas Trasidas pelo vento Dos meus olhos Os pensamentos Meu fado louco Trames de nada São, oh tu As cordas Juntas aos veros Se tu dores tornados Meu fado louco Já vou sorrir Saborando Que distante Olhar Por já do Provoção Tchau 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 Tchau